O Chuchu Beleza que você conhece do rádio, agora na televisão. Bom, gente, ficamos por aqui. Tem cigana catita. Desliga lá, desliga, não tem condição de falar com uma pessoa assim, né? Desculpa. Rick de Boiol. Você morre de rir. E os outros morrem de inveja. Tem o Mauro Lomba e o Analfa no Brother Action. Fala, galera, eu sou o Mauro Lomba e esse é o Brother Action, o programa mais pão na lomba da Baixada. Fala, galera, pra semana o Mauro tá apresentando alguma condição, condulações de meio metro de suco. Chuchu 03, bancada, take 5. Aê! Olá, está no ar o Chuchu Beleza. O Chuchu Beleza que você conhece do rádio, agora na televisão. Comigo, Felipe Xavier, Ricardo Grinspan e Felipe Mazzoni. Esta trinca de roteiristas ao seu dispor. Outro dia, eu li a notícia que o Antônio Bandeira se separou da Melanie Griffith. E eu fiquei pensando, será que foi por causa da feiura dela? Porque ela foi se transformando ao longo dos anos com tantas plásticas. E, meu, virou quase que uma anomalia. Vocês já repararam nisso? Vocês viram? Ele não se separou dela, né? Ele se livrou dela. Porque, cara, a diferença da Melanie Griffith e da herpes é que a herpes você consegue passar adiante, né? Você sabe por que o Antônio Bandeiras não vinha para o Brasil com ela? Não, mano. Porque ele não tem porte de arma para andar com aquele canhão nas ruas. É, mas não é só a Melanie Griffith, não. Tem mais gente aí que deu uma... O Mickey Herc, por exemplo, que o cara era um astro, o Galanzinho dos anos 80 lá, ele fez... Virou o Mickey Hulk. O Mickey Hulk. O Mickey Hulk, smaga! Ele virou o Mickey Hulk. Canhão, né? E também a Donatella Versace. Eu não lembro como é que ela era direito, mas hoje em dia, cara, a Donatella parece o Donatello. Tartarugas Ninjas. Tartaruga. E tem também o contrário, né? Tem aquelas mulheres que eram feias e ficaram bonitas depois da fama. Carolina Ferraz, olha só como era e como ficou. Melhorou, mas... Deu uma melhoradinha, né? Nem não começou que nem o Taperão. É foto de cadeia essa aí a primeira dela, né? Essa primeira é quando ela... E o Tom Cruise? E aí? Olha isso aí. Olha isso aqui, cara. Depois que começou a comer placenta, ele... Quem é essa, cara? Hã? É o Violente, cara. Não, não, para, para, para. Eu vou embora, eu vou embora. Agora começou a ter um debate aí, cara. Olha aquele... Cláudia Leite, velho. Agora começou a ter um debate. Cristiano Ronaldo também. Natural de Rodelas, na Paraíba. Olha aí, Justin Timberlake. Natural do Crato, à esquerda. Tocava Tecnobrega naqueles barcos que faz Belém-Santarém, sabe? Nossa, cara. Olha aí. Nossa, cara. Olha aí. Mas já tinha, já tinha, já tinha. Olha aí. O material já estava lá. O material já estava lá. O material já estava lá. Já estava lá? Já estava lá. O plugin, o plugin gostosa já estava instalado. Não, cara, mas aí rolou uma plástica no nariz. Depois deram, eles deram um update no programa. E agora, para fechar, a críaca. A Juma. A Juma. A Juma Marroá. A Juma Marroá. Então, assim, tudo que acontecer depois de Juma, está valendo, cara. Porque, meu, ela foi a Juma. E tem também o Laerte, né, gente? O Laerte? O Laerte, que era feio e ficou feia. Que beleza. Olha que beleza. Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Olá! Estamos aqui para entrevistar o novo queridinho fashion do Brasil. O especialista em tendências, Rick de Boiol. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Somente Globo, né, de Brasil? Ô, Rick, a gente tem visto muitas celebridades por aí contratando seus personal stylists, né? Stop! Shut up! Personal stylist is gone! It's over! Pass! Rasga a massa e joga no lixo! Personal stylist? Nem me lembro. Datado? Só o ano 2000. Coleção passada? Década passada? Procurando um brechó? Mofo, mofo, mofo. Cheiro de mofo. Cos, cos, cos. E personal trainer, então? Personal what? Excuse me, honey. Mas eu vim aqui para falar de tendência. De moda, fashion today. Hoje, right now. Moda, hoje. Grito, grito, grito. Ontem, esquece. Hoje, rip. Amanhã, tomorrow. Bom, mas então fala para a gente. O que está na moda hoje? Personal clown. Personal clown? É tipo um palhaço pessoal? Fofo. Você, fofo. Adoro. Melhor entrevistador de todos os tempos. Dave Letterman. Boo. Jaylino. Boo. Joe Soares. Boo, boo, boo. Você, palmas, palmas. Uber Sosso. Obrigado, Rick. Mas, conta para a gente. O que faz um personal clown? The basic. Makes me laugh. É só o que as pessoas querem. Rir. Rir é musk. Rir é fashion. Rir é tudo na vida. Personal clown? Always around. Sempre por perto. Você olha para ele e ele te conta uma piada. Se for boa, você ri. Se for ruim, you're fired. Bom, mas isso é praticamente um bobo da corte. Eu já falei que eu te amo? I love you, honey. You're the best. Percepção? Estilo. Olha no que a águia. Obrigado, Rick. Mas, então, é isso, né? As celebridades agora estão contratando seus personal clowns. Palhaços pessoais. Tipo, um bobo da corte mesmo, é isso? Exactly, honey. Personal clown é o novo Musk. Em Paris, Nova York, Tokio e Milão. Nas festas. Todas com seu personal clown. If it's boring, se tá chato, você olha para o seu personal clown. Ele te conta uma piada e você morre de rir. E os outros morrem de inveja. Personal clown must have it, must have it, must absolutely have it. Toda a dica. Beijo, beijo, beijo. Senhoras e senhores, Rick de Boiol. Rick, obrigado pela sua presença e até mais. Quem foi que definiu aonde as seleções vão ficar durante a Copa do Mundo? Só pode ter sido um brincalhão. Foi você, Ricardo? Eu não, pô. Pô, botaram a seleção do Japão em Itu, cara. Isso é piada de mau gosto com os japoneses, né? Fora que vai os Ituano tão bravos porque vai acabar com a fama de Itu que só tem coisa grande lá, né? Pois é, né? O Itu é famoso porque as coisas são grandes lá. É a seleção do Japão lá. Mas essa história de que todo japonês tem o negócio pequeno não é verdade, não. Porque no Japão tem quatro tipos, quatro tamanhos de camisinha. Tem pequena, média, grande e pra estrangeiro. Quem vocês acham que vai ser a musa dessa Copa? Boa pergunta. Bruna Marquezine. Primeira dama da seleção. Será que o Neymar vai... Primeira dama da seleção. Da seleção inteira, né? O Neymar vai liberar pra seleção inteira, né? Ela faz a ronda à noite. Exatamente. Vocês lembram que esse negócio de musa, madrinha, primeira dama da seleção é complicado, né? Na Copa de 98 teve a Suzana Werner, que era a primeira dama, né? A namorada do Ronaldo na época e deu zica pra seleção, né? Nós tomamos aquele chocolate Trois-Hero da França. Agora ela é a última dama, porque ela é mulher do Júlio César. Que é o último homem. Não tem nada de hierarquia e tal. Ele é o último homem, goleiro e tal. Ela é a última dama. É. Faz sentido. Hã? 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 Olha aí, olha aí, olha aí. Tem coisa aí, hein? A minha preferida é a Patrícia Poeta, que bufa pro Galvão, né? Uma boa. Relinchada, né? Cara, aquilo ficou um clássico, né? Tem a Larissa Riquelme, que foi a musa da última Copa, vocês lembram? É. Aquela modelo paraguaia que apareceu com o celular enfiado entre os peitos. Lembra daquela foto famosa, né? Só que agora ela aumentou os peitos. Então será que ela vai botar um iPad dessa vez aqui nos peitos? Na próxima Copa ela vai botar um notebook, né? Um mainframe. Já vai aumentando, depois vai botar um desktop no meio dos peitos. Fala galera, eu sou o Mauro Lomba e esse é o Brother Action, o programa mais pau na lomba da Baixada. E no programa de hoje a gente vai entrevistar o pentacampeão infra-americano de Tauin, o surfista e puxador de jet ski, Carlinhos Magalhães. Tudo bom, Carlinhos? Tudo, tudo bem. Carlinhos, conta pra gente, como é que é a relação do surfista de remada com o surfista puxado pelo jet ski? Ah, basicamente em dia de mar grande, a gente pega todas as ondas boas. Agora quem não tem dinheiro pra comprar um jet ski, fica só na vontade, fica lá chupando o dedo no alt-side. Que se dane, quem manda eu não ter dinheiro? Beleza. Depois dessa informação super explicativa desse esporte democrático, a gente segue com o poletim das ondas com a Analfa Bettsson Jr. Vai daí, Analfa! Olá galera, pra semana o Mário tá apresentando alguma condição, com ondulações de meio metro de sul, com influência de sudeste, com intervalos a casa dos 10 segundos e formação de regular até que boa. Betts de sudeste, mudando pra leste e de franca moderado. Em maresias, na casa do leitinho, vai rolar um campeonatinho de videogame, a geladeira da mãe dele tá lotada de leite condensado e quem tiver na área tá convidado. Em barra do una, na casa dos Seixas, vai ter churrascoinha liberado, que o pai dele tá viajando e deixou a chave com o caseiro, que deu um toque nas galeras, o maluco focou lá forte, meu. Em Pitangueiras, o apelo do Nacife, lá no Morro do Maluf, vai ter campeonato de bixiguinha de água e quem acertar o zelador ganha. Bom, por enquanto é isso, mais novidades logo mais, depois do Sonequinha da Tarde. Alô, galera, até semana que vem, meu. Brother Action, oferecimento lingerie gracinha, porque quem lingerie por último, lingerie melhor. Vocês viram que tem um robô que simula inteligência artificial que conseguiu enganar um grupo de pesquisadores e se passar por uma criança de 13 anos? É verdade? Pela primeira vez, uma máquina conseguiu passar num teste de inteligência artificial. Não é isso, Mazone? Foi, foi o teste de Turing, que é um teste de um matemático chamado Alan Turing, que ele fez uma teoria que, no dia que um computador conseguisse enganar, se passar por uma outra pessoa, enganar 30% de uma bancada de jurados, ele teria passado no teste, ele teria um monte de jurados, se ele enganasse 30% da bancada de jurados, ele ia passar no teste, e esse computador fez isso. Mas ele enganou mais do que 30%? É, dos outros jurados que ele, exatamente, passou no teste. E como é que seria esse computador se ele fosse brasileiro, se tivesse sido no Brasil esse teste? Ricardo? Ué, ia ser igual a um garoto de 13 anos de brasileiro, né? Tá no ensino médio, mas não sabe ler direito. Não sabe até mais, só fazer conta só de mais de menos, perguntar pra ele quem descobriu o Brasil, ele fala que foi Dom Pedro II. Zagalo! É, Zagalo! Não, Zagalo veio... Luciano Huck. Ele devia estar na sétima série, mas na verdade só por causa da aprovação automática do sistema público de ensino, né? Porque na verdade, devia ter tomado o pau, ainda estava na primeira série. Passa o dia inteiro na internet vendo o site de mulher pelada. Tá vendo? Eu digo pra minha mulher, você não pode deixar morrer o garoto de 13 anos de cair em você, né, cara? Não foi o robô brasileiro que telefonou pra Cigana Catita, mas poderia ter sido. Vamos dar uma olhada. Olá, eu sou a Cigana Catita e este é o Tenda Holística, um programa de encanto, machia cigana, evocando a força dos ciganos Tuaregues, que são os ciganos do deserto, e do júnior cigano lá do UFC também, que é bem forte. Então você que tá aí agora em casa, quer participar do programa, quer saber o teu futuro? Então pega o telefone agora e liga pra cá. Já tem aqui na linha, vamos ver. Alô? Alô, Cigana? Sim, quem fala? Aqui é o Genesval. Não, eu tô com uns problemas aí, é mulher buchuda, eu tô sem trabalho. Como é que a gente faz aí? Ah, sim, então pra começar a gente vai rezar hoje aqui no programa. Rezar? Sim, rezar, rezar. Você vai repetir agora o que eu disser, tá certo? Tá. Que a paz esteja em mim. Que a paz esteja em mim. Não, não, não. Que a paz esteja em mim. Que a paz esteja em mim. Não, não. Que a paz, ó. Que a paz e a espada de Excalibur estejam em mim. Que a paz desescalo o quê? Não, não, não é pá. É que a paz é a espada de Excalibur. Ah, a paz diz Cabilu. Não, não, Excalibur. 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 Bilu. Excalibur. Bilu, 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 bilu. Ah, não, não, não. Robson, Robson, desliga, vai. Desliga, não tem condição de falar com uma pessoa assim, né? Desculpa. Ó, pode ser o seguinte. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Tá, que eu tô de saco cheio, vou tomar uma água. Ah, não. Puxa. Desligou na cara. Não sabe nada, não. Vocês viram que o rei da Espanha abdicou do trono? Hã? Vocês viram isso? Juan Carlos abdicou do trono. Largou o osso. É, aquele que mandou o Chávez calar a boca. Por supuesto. Por que não te callas? Mandou o Chávez calar a boca na frente de todo mundo. É, e na época o Chávez tava mandando muito, né? Chávez. Na Venezuela. Tava com o rei na barriga. Vocês sabiam que ainda existem 12 monarquias na Europa? 12 países governados por reis. Sabia disso? Não. Sabia disso? São eles. Bélgica, Suécia, Inglaterra e Holanda. No meio campo, Mônaco, Liechtenstein, Dinamarca e Noruega. E no ataque Espanha, Andorra, Vaticano e no técnico Luxemburgo. É com você. É com você, Luxemburgo. Seguindo o exemplo do rei da Espanha, outros reis podiam abdicar também, né? Seria um favor. Seria um favor, né? O rei Roberto Carlos, por exemplo, depois daquela polêmica com as biografias não autorizadas ali, faria um favor, né? Faria um favor. Aquela propaganda que ele come carne com aquela cara... Todo mundo achava que ele era vegetariano. Ele falava, não, 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 eu só não comia carne vermelha. Quer dizer... Ah, fofarrão. Olha, se ele abdicasse daquele especial de fim de ano lá, que todo ano ele não larga aquele osso, já estava bom, né? Pô, e tem o Pelé também, né? Que fez aquela propaganda para o supermercado, vestido de rei. Pô, ficou ridículo aquilo, cara. Assinou a promissória, né? Não precisava, né? Romário estava certo, cara. O Pelé calado é um poeta. O Edson ficou muito magoado com o baixinho. O Edson ou o Pelé magoou? Não sei, cara. Tudo confuso aqui na cabeça, até. E tem também aqueles reis que não enganam ninguém, né? Tipo, o rei Naldo Janekini, né? Que não engana... Bufado da Patrícia Poeta. Bufado da Patrícia Poeta. Poucas pessoas lembram do rei da Cuica. Uma pessoa que tem sido esquecida, né? Um ícone da música popular brasileira. Que nós resolvemos fazer uma homenagem. Com vocês, Jurandir da Cuica. Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinha, Jacó do Bandolim, Jackson do Bandeiro. Grandes nomes da MPB. Mas hoje, vamos relembrar outro grande personagem da música popular brasileira. Jurandir da Cuica. Nascido numa família humilde no sertão do Sergipe, Jurandir ganhou esse apelido por causa de seu choro. Nos anos 60, Jurandir leva o ronco de sua Cuica pelo mundo. Enquanto Gil, Caetano e Gal se limitavam a criar a Tropicália, Jurandir foi direto à Argentina, criar a Subtropicália. Ao Amazonas, criar a Equatorialia. A Itália, criar a Mediterranália. Ao Saara, criar a Deserticalia. E a Sibéria, criar a Polarália. Jurandir da Cuica também protagonizou parcerias de peso com artistas de vários instrumentos. Como Vanderlei do Triângulo, Aldair do Chocalho e Cleberson do Reco Reco. Jurandir da Cuica lançou mais de uma dezena de álbuns, verdadeiros marcos da MPB. Como Só de Cuica, Cuica Samba Canção e Cuica Frouxa. Os CDs de Jurandir fazem parte da discoteca básica de todos que amam a verdadeira música. Jurandir da Cuica. A venda nas melhores casas do ramo. Estamos de volta e daqui a pouco tem entrevista com os Barbixas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Próximo. Mas quem tá imitando quem? Ele! Não eu, ele! Doutor, é simples. Esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou. Esse cara quer dizer então que vocês não se conhecem? Não. E como foi que ele começou a te imitar? Eu tava numa festa, de repente ele se aproximou e começou a me imitar. Mas foi gesto ou fala ou foi tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Tudinho. Desculpa. Tamo de volta com o Chuchu Beleza e agora aqui ao vivo e a cores pra vocês os Barbixas. Uma lecção oficial. Vocês estão com a peça Improvável em cartaz há quanto tempo e quantas pessoas já foram assistir? Uou, quantas pessoas. Porque eu andei lendo na internet que era um número absurdo. Conta para os nossos ouvintes. Eu acho que a gente já... O cara veio do rádio, né? Ele falou ouvintes, né? Ouvintes. Eu falei ouvintes. Olha, atofalhos. Não, mas não tem ninguém surdo que vai ver, né? Não. Tem, né? Então a gente tira uma meia dúvida. Vai rolar um Closed Caption? Então, a gente tá em cartaz desde 2009. Oito. Oito. Oito, é verdade. É porque oito eram apresentações a cada mês. Cada última quinta-feira do mês a gente fazia. E em cartaz mesmo toda semana. A gente tá em cartaz desde 2009. Esse ano que passou agora, 2003, a gente recebeu a notícia do Teatro Tuca, que a gente tá em cartaz toda quinta-feira em São Paulo. Sempre no Tuca. Sempre no Tuca. Desde 2009 a gente recebeu a notícia. Foi um prêmio até, deram assim, um prêmio invisível de a peça que mais tempo ficou em cartaz. Vocês têm 430 milhões de pessoas que entraram no canal do YouTube e assistiram o vídeo até o final. É, até o final. Até o final. Até o final. Porque é um detalhe. Porque tem aquele acesso que você assiste o vídeo e fala, ah, não gostei, fecha. É. É aquele que você para no comercial já. Você entra, faz... Ou seja, o YouTube chama isso de taxa de atenção, que vai de 0 a 10. Então, se você chega numa taxa de atenção de 8, significa que o pessoal assistiu 80% do vídeo. É uma média. E a nossa taxa de atenção chega a 92. Ah, não, desculpa, não, eu não sei se você falou mesmo. A taxa de atenção aqui foi um pouco menor. A taxa de atenção foi 0. Foi 66. Vocês fazem um monte de improviso, que é a característica do trabalho de vocês, a principal. De onde que veio essa história de vocês começarem a fazer improviso? A gente fez isso acidentalmente porque a gente também tinha data no teatro lá do nosso colégio e a gente não tinha nada preparado. Porque antes a gente fazia esquete. A gente escrevia esquete muito influenciado pelo Multipython, a gente escrevia bastante, influenciado pelos sobrinhos do Ataíde. E a gente fazia um humor nonsense, só que esse ano a gente falou assim, caramba, a gente não preparou nada esse ano e temos uma data. E aí foi... Aí a gente abrasileirou, né? Aí a gente abrasileirou. Aí a gente falou, putz, vamos botar em prática aquela ideia de fazer o espetáculo de improviso, o Roseline no teatro. E aí de repente o carro-chefe virou improviso e o esquete a gente retomou só ano passado e a gente vai voltar em cartaz agora com um outro espetáculo de esquetes que a gente tem. O grupo podia chamar os gambiarras também. Gambiarras. Eu tive uma banda de blues que chamava Gambiarra Blue Bad. Já tá no sangue. Porque no show de estreia eles não tocaram. Ótimo. Não tem gambiarra melhor. Porque ele e o guitarrista deram PT. Não, deram PT. Eu e o guitarrista naquela época a gente bebeu demais. Pô, o Tim Maio construiu uma carreira desse jeito. Pô. Vem indo no show. Uma não, várias, né? Várias de carreira. Hoje no humor é... Essa discussão volta à baila sempre. Que é a questão do limite do humor, né? Humor tem limite, não tem limite. Eu acho que tem limite. Limite é Osasco. Chegou em Osasco, pra mim já perde a graça. Não, perde a graça totalmente. É, onde os Osasco moram. Bem ali mesmo. Os Osasco moram no limite do humor. Eu moro no limite do humor. Eu ainda tô humorista, viu? Eu moro no limite do humor. Eu moro no limite do humor. Mas, cara, o limite do humor, eu acho que é de cada humorista. Não dá pra criar uma cartilha. De podemos, sei lá, expulsar aquilo. Eu não dá ideia aqui. É. Eu não dá ideia. Eu não dá ideia. Eu não dá ideia. Tem um deputado falando assim, ótimo. Ô, cartilha do humor. Cartilha do humor. Isso aí. Deixa eu perguntar pra vocês, qual foi o outro trio de comediantes que inspirou vocês? Assim, Los Três Patetas, Los Três Amigos. De trio? É, Delúbio Genuíno de Serra, A.S.F.H.C. Qual o trio de humor? Tem os espanhóis, o Letricicle. Letricicle. Tem os três, os sobrinhos, muito. A gente ouvia, eu gravava fita. Juro por Deus? Juro por Deus, cara. Eu esperava tocar na 89 e gravava a fita. Ah, atenção para o top, boom, rec. Eu tinha fita, comprei o CD, tipo... Olha só. A gente chegou... Até hoje, até hoje, a gente brinca. Quando está no camarim, o pessoal fala, o que você está fazendo no camarim de cueca? Churrasco. Agora nós vamos fazer um Passa ou Responde. Passa ou Responde, Passa ou Responde. Pergunta para o Andy. Para mim. Primeira pergunta, quando você saiu do programa Saturday Night Live, eles ficaram te devendo um dinheiro ou pagaram tudo direitinho? Não pagaram, atrasaram, mas pagaram. Ah, muito bem. Significa que não pagaram direitinho. Pergunta, segunda pergunta para o Elidio. Quem é o humorista? Quem mais escreve? Quem mais cria do grupo? Quem é o mais ativo do grupo? Eu. E quem é o passivo? A gente varia. A gente... A gente reveza. Peraí, o Daniel que está em Nova Iorque. É. E a Luísa que está no Canadá, né? Passa ou Responde, Passa ou Responde. Próxima pergunta. Quem do trio Os Barbixas comeu mais fãs? Gente, calulha. É mentira. Próxima pergunta. Se você, quando tira a roupa, a menina dá risada, você como humorista fica feliz? Eu passo. Pro show, o que você faz na hora? Improvisa? Ah, eu peço um tema e faço uma cena. Próximos projetos, próximos passos do trio. O que vocês estão planejando? O que vocês vão trazer de novidade para o público? A gente continua com o Improvável no teatro, no segundo semestre. Vamos voltar com uma nova série de skets online. Vamos voltar também com o nosso espetáculo de skets em breves, rodando o Brasil. Em breves é o nome do espetáculo. É o nome do espetáculo. É o nome tão safado quanto Barbixas, mas para nomes a gente é muito ruim, para o resto a gente é péssimo. O nosso Twitter é... Não brinca, né? É, não brinca. Procure a gente também no Facebook. Você pode acessar o nosso canal, que é youtube.com.br e também o nosso site oficial, barbixas.com.br. Uma salva de palmas para os Barbixas! Anderson, Elidio e Daniel, que não pôde estar aqui com a gente. Mas um abraço para ele. Olá, tudo bem? Não, mas olha, essa história de que japonês... Espera aí, vamos fazer de novo? Porque acho que você tem que entrar na... É que você falou diferente, aí eu fiquei procurando na entrada. É, né? Você não entende a reação, né? Não entendo. Complicado, sua cabecinha. Vamos lá. Cabecinha, você está sendo de novo.